Bom dia, com alegria, bom dia, com cantoria Bom dia, com alegria, bom dia, com cantoria Cantando esta canção, eu vou batendo as mãos Cantando esta canção, eu bato os pés no chão Bom dia, bom dia, bom dia, com cantoria Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Um bom dia pra vocês, bom dia Bom dia, bom dia, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Um bom dia pra vocês, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, como vai você? Bom dia, bom dia, como é bom te ver Bom dia, bom dia, como vai você? Bom dia, bom dia, como é bom te ver Bom dia, mãe terra, bom dia, pai sol Bom dia, as árvores e a mão girassol Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, como é bom te ver Bom dia, bom dia, como vai você? Bom dia, bom dia, como é bom te ver Bom dia, bom dia, como vai você? Bom dia, bom dia, como é bom te ver Bom dia mãe terra, bom dia pai sol, bom dia as árvores e ao longe a sol Bom dia abelhinha e ao bom passarinho, bom dia pra ti, bom dia pra mim Bom dia, bom dia, como vai você? Bom dia, bom dia, como é bom te ver? Bom dia, bom dia, como vai você? Bom dia, bom dia, como é bom te ver? Bom dia mãe terra, bom dia pai sol, bom dia as árvores e a mão girassol Bom dia abelhinha e ao bom passarinho, bom dia pra ti, bom dia pra ti Bom dia, bom dia, como vai você? Bom dia, bom dia, como é bom te ver? Bom dia, bom dia, como vai você? Bom dia, bom dia, como é bom te ver? Bom dia mãe terra, bom dia pai sol, bom dia as árvores e ao longe a sol Bom dia abelhinha e ao bom passarinho, bom dia pra ti, bom dia pra mim Bom dia abelhinha e ao bom passarinho, bom dia a sol